Rick, quero abrir uma loja de roupa masculina e feminina. O que você me orienta? Sou pequeno empreendedor do Ceará. Primeira coisa, Ismael, primeira coisa que eu lhe oriento é ter discernimento suficiente pra abrir uma loja, uma pequena loja no interior que atende os dois públicos. Talvez seja melhor você escolher um público ou outro público. Tem como abrir com os dois públicos, tá? Mas não vai pela sua escolha, não, tá? Eu tenho muita preocupação com esse termo, quero fazer algo. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu prefiro o termo, Rick, identifiquei aqui na região, que tem demanda tal pro produto tal e eu estou pensando em ensinar. O que você acha? Aí mudou. Porque você não é, não é a sua vontade. É algo que você identificou que tem pouca oferta ou zero de oferta e que é demanda no local que você está. Não é o que você ama, não é vender roupa, não é isso, não é aquilo. Mas é algo que está sendo demanda naquele local e que você está pensando em ensinar. Aí tem mais chance de dar certo. Aí tem mais chance de dar certo. Nós erramos porque nós queremos trabalhar com aquilo que nós gostamos. Cara, pega o que você gosta de fazer, escreve num papel. O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu gosto de fazer? Vamos lá. Vou escrever aqui o que eu gosto de fazer, tá? Conselho que eu estou te dando. O que é que eu gosto de fazer? Estou escrevendo aqui. E aí? Pronto. Isso aqui é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é isso aqui. Esse é o que eu gosto de fazer. Está escrito aqui. Aí é o que eu gosto de fazer. Vem aqui nessa caixinha. Isso aqui é uma das caixinhas, gente. Vem aqui nessa caixinha. Isso aqui é o que eu gosto de fazer. Isso aqui é a minha vontade, tá? Eu vou manter isso vivo dentro do rito. Isso eu gosto de fazer. Vem e coloca aqui. Na minha caixinha. Isso aqui eu adoro fazer. Isso aqui é meu objetivo de vida. Deixa aqui na minha caixinha. Volta na minha caixinha. Aí eu volto para o papel. Aquilo é o que eu gosto de fazer. Agora, isso aqui é o que dá para fazer hoje. Aí eu vou começar. Vender água. Vender água. Catar esterco. Catar esterco. Esterco. Esterco é a moça de boita, galera. Português clarinho. Catar um esterco, porque tem umas hortas aqui perto de casa. O pessoal compra. Latinha. Tem umas boianas aqui no bairro. Um quilo de latinha está X. Então eu vou começar vendendo umas latinhas. Pô, mas catar latinha eu não sou mendigo. É sério? Você acha que é mendigo que catar lá? Toma cuidado, tá? Toma cuidado que você pode abrir. Achando dinheiro na mesa. Pegou? Isso aqui é o que dá para fazer hoje. Opa, uma loja de açaí aqui no bairro. Não tem nenhuma. E o pessoal está reclamando que não tem. Eu odeio açaí. Não gosto desse pessoal que toma açaí. Eu acho que esse pessoal do Sudeste toma açaí de maneira errada. Porque esse pessoal não vem no Pará, né? Aí chega lá no Sudeste, no Centro-Oé. Eles sempre colocam granola no açaí. Eles colocam leite condensado no açaí. Eles colocam paçoca no açaí. Esse pessoal tem que vir no Pará para aprender a tomar açaí. Mas enfim, se eles moram lá e eles gostam desse tipo, eu vou para lá vender. Porque se parece que a demanda lá está pouca, então eu vou vender meu açaí lá. Estou indo para lá vender açaí. Não é o que eu gosto, não. O que eu gosto de fazer continua aqui. Meu parceiro, aí você vai fazer hoje. O que dá para fazer hoje até que você possa fazer o que você gosta de fazer. Agora, se você quiser começar pelo que você gosta de fazer, aí deu ruim, colega. Aí deu ruim. Sabe por quê? Porque de repente você não tem mecanismo para fazer o que você gosta de fazer. E aí ferrou para você. Por que você está na sua casa? Ah, não, cara. Açaí eu não vendo, não. Meu negócio é bobearia. Se não dá para abrir uma bobearia também? Eu vou ficar aqui em casa aqui no Fifa, olhar mal não e parar lá. Mãe, a senhora pagou a internet? Pô, mãe, a senhora não pagou a internet? A senhora comprou outro negócio para o Galvin e não pagou a internet? A senhora está de sacanagem da mãe. A senhora tem que priorizar a internet, mãe. A senhora vai trabalhar, eu fico aqui e não dá para entrar no meu Fifa. Pô, marmantio falando que a mãe que ela não pagou a internet, reclamando que a mãe não tem que trabalhar porque não dá para entrar no Fifa, porque o sonho dele é abrir uma bobearia e a demanda no lugar que ele mora é uma loja de açaí. Meu colega, vai vender açaí. Se não dá para você abrir uma bobearia, vai vender açaí. Rico não tem dinheiro para montar uma loja de açaí. Você não tem que ter dinheiro para montar uma loja de açaí. Você só precisa saber quem tem açaí e quem quer comprar açaí. Você é só a ponte dessa parada aqui. Você vai ganhar dinheiro sem ter loja de açaí. Meu colega, acorda!